E aí galera, aí ó Bom dia galera Hoje eu vim Pescar aqui de novo galera É, de tarrafa, trouxar a tarrafa malha 4 hoje Tava dando só tainha ontes Aí perdi uns peixes O peixe é ligeiro né Aí trouxar malha 4 hoje Olha a hora que eu tô aqui na praia Saiu umas 5 horas Já tá escuro Escuro, escuro, escuro Só a luz do Só a luz do porto mesmo Graças a Deus, tem a proteção de Deus né Tá tudo tranquilo aqui, graças a Deus A malha tá enchendo ainda Começou a encher 3 e pouco da madrugada Aí Enchi até 9 horas da manhã Aí começa a parar pra secar de novo Aí só lá pra 3 horas, 3 e meia de tarde Não ouvi não que esse horário fica muito ruim Bom dia a todos Valeu galera Aí galera, acertei o móizinho aqui ó A toa A toa nada, passou brilhando aqui Aqui eu enjoguei e peguei ó 4 peixes Galera acertei o móizinho aqui ó Aí ó Tá vendo aí Ganberando aqui ó Acertei Aí ó Ó a tainha galera Aí ó Obrigado Jesus Terceiro lance galera Terceiro lance já Só a tainha Vem berando bem sequinho Laça aí tudinho Graças a Deus Tá dando tudo certo Aí galera Acertei o móizinho Aí eu morrei pro punho aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 peixes galera Show Cheguei mais duas galera aí ó No grau da Dois tá em roto galera Tchau